Terminar mais, né? Se fosse aquela defesa belíssima com fogos antes do Daniel Alves e a outra que o Suárez tentou o drible. Da um eu acho que o Barcelona é melhor e as jogadas da Juve foram justamente erros aqui, boa marcação. Ó o Messi, carregando pra cima do Evra. Messi, grande finta, Messi! Ficou o golaço, cruzamento! Aí ele ficou sem ângulo e a bola saiu. Foi embora pra mim, é duro. É duro quando ele pega nela. Vai lá, ó. Ele vai carregando. Parece que a bola gruda no pé dele. Agora o canto tinha acabado. Na hora que ele preparou pra agitar, o Baudemar deu um toquinho ali. E atrapalhou. Atrapalhou. Levanta os braços do árbitro. Fim de copo, tempo. Vira o primeiro tempo. Um pro Barcelona, gol de Kakidic. Zero pra Juventus. Apito o árbitro. Bola, bola. Vamos pros 45 minutos decisivos. Que por enquanto, zero pra Juventus e um pro Barcelona. Lembrando que se a gente tiver empate, a gente vai ir pra prorrogação. Aí não seriam os 45 minutos decisivos de Juventus e Barcelona. dessa grande decisão da Liga dos Campeões da Europa na temporada 2014, no 2015. Só trazendo a pergunta do Zico no primeiro tempo. Quatro faltas do Barça. Quinze da Juventus. E 67% de posse de bola pro Barça. Retrato bem fiel do que foi o primeiro tempo. E aquele cartão amarelo pro Fogba, que é um problema. Olha o Neymar.